Você também é o prefeito João Bop, que eu tive hoje nas lajes, conheci pela primeira vez, que lugar bonito, paisagem linda, parabéns por uma pracinha que tá lá, muito bonita, Sheila Camargo conheceu pela primeira vez. Eu acho que o prefeito tá de parabéns e a galera lá que recebeu aquela pracinha, linda.